Fala aí galera, tudo bom com vocês? Meu Deus, meu Minecraft se travou bem na hora que eu ia fazer o vídeo Mas, e a volta? Eu comecei dando E boa galera, deslagou aqui Então, como eu tava dizendo, deixa o like nesse vídeo, eu sei Não tem esquina, tô com esquina, esquina Meu Deus, bugou Mas, olha, espero que vocês gostem desse vídeo e fui Bom galera, eu vou ter que, bora começar essa série Então, mas que sorte, eu não tô numa série de vila, claro Mas, eu posso até... Nossa, batatinho, você tá no azar? Mas, tudo bem Vou quebrar aqui E lá pegar madeira Madeira, 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 madeira Então, já deixa o like, like, likeoso E, se você quiser virar um bagunceirinho, já deixa aquele like Eu sei, minha voz tá assim, é porque eu acabei de acordar E, ó, uma 5 e meia, recorrei, recorrei Vai ter um vídeo de Free Fire com o meu amigo Breno Então, esperem que vocês gostem Daqui a pouco, uma 5 e meia, tá bom? Começo aqui pegando madeira Vamos lá Mas, difícil, não Não, 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 não é tão difícil E os índios meus demoram Para acabar Quem quer que eu revelo um segredo Quem quer que eu revelo Então já deixa um milhão de likes Para me revelar esse segredo Então espero que vocês curtam Se você não está gostando Dá like Se você está gostando Dá like né galera Quem quer mais Minecraft Poco de Diction Já deixa Esse like 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 O baguncerão O que é baguncerão Já deixa aqui o like com o dedão Para virar um baguncerão Mais bonito da internet O que eu vou fazer com o skin aqui no novo Como é que estou perdido aqui Então quem quiser Então quem quiser que eu revelo meu segredo Já deixa A meta de 3 mil likes Eu sei que você é foda Você consegue Você é um baguncerão Muito foda Opa já começamos com os carvones Já começamos com sorte galera Começamos com sorte Só coloquei para subir Coloquei para subir Vou colocar a boca aqui de novo Carita bom Machado bom Espada boa Vou pegar um pouquinho de terra Vou pegar um pouquinho de terra Vou subir depois Não tem mais nenhum carvão ali Mano, tá agando Eu gosto de ver meio assim Meio assim Eu não tenho que aguentar Que vocês sabem O que foi eu falar? Comecei a tossir Tocha valendo a pena Tocha Porque eu queria começar a me virar Coisa e tal nega Olha a coisa Já tá agando aquele swag Ele vai 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 E ganha de uma vez Essa Esse é bicho 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 D Bu O seu rabão... Nossa, que lag bruto! Nossa, que lag! Será que tem algum cheiro? Até agora nenhum villager tá aqui! Até agora nenhum villager eu achei! Olha aqueles lag brutos, hein? Olha aqueles lag brutos! Olha aqui que bagulho! Aqui de dentro é meu! É meu! E eu já tô me ferrando com esses lag brutos! Me abenço! Olha esses lag brutos aí, ó! Uuuuh! 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 Vou enfiar aqui! Uuuuh! 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 Vai ter que esperar! Uuuuh! 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 Espero que vocês tenham gostado! E tchau! Falou! Uuuuh! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!